Olá, internautas, olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje, um trecho do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página de hoje é Guardemos o Cuidado. E diz Paulo, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito 1,15 O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Eu vou repetir. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos, senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com o perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamos-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usamos a energia que lhe compete, relegamos-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Quando a treva se estende na intimidade de nossas vidas, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura que dispõe. Vamos pensar nisso? Você pode achar isso, esse texto. Guardemos o cuidado no livro Fonte Viva. Um bom dia para todos. Obrigado. 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 Obrigado.